E aí galerinha, beleza? Lord Brian aqui com novidade no The Isle, o novo modelo do Uta Raptor que ficou demais. Vou mostrar agora aqui pra vocês. Vamos lá? E aqui galera, o novo Uta Raptor do jogo, também com a cara muito mais malvada. Olha esse rosto dele, nossa tá muito lindo, gostei muito do Uta Raptor, esse olho muito doido, as protuberâncias também, olhar muito mais maléfico. Olha isso cara, chegar perto de uma pessoa pra descomparar o tamanho, olha aí, nossa, olha só, você enxergaria assim um Uta Raptor, olha isso. Bem mais baixo que ele, bem menor do que ele. E ele ainda é muito mais rápido que você, mais ágil, pula, ou seja, impossível fugir de um desses. Olha aí. Olha isso cara. Muito legal, o novo Uta Raptor. Vou bater uma print aqui. Esse aqui é o novo Uta Raptor. Muito lindo, fisionomia muito mais maléfica, o bicho mais bruto. Dá até vontade de jogar do ladinho das pessoas aqui, olha. Vou parar do outro lado, que é melhor, peraí. Olha aí que legal. Tá aqui uma boa print. E olha aqui o Uta Raptor dando mordida. Uma mordida que destruiria uma pessoa, olha isso. Imagina isso aqui, olha o tamanho da boca, os dentes e olha o corpinho do ser humano. Isso aqui já... De parte ao meio. Impressionante. Um bicho incrivelmente bruto. Assustador. Olha que coisa linda. Bem bacana. Adorei, achei a mudança nem é sutil, ela é visível. É nítida a mudança. A fisionomia do bicho tá incrivelmente mais maléfica, mais agressiva. Olha essa cara de mal que ele tá agora. Olha. Então eu acho assim, achei excelente essa mudança de modelo. O Uta ficou sensacional. Vamos dar uma corrida aqui com ele. Olha só o bicho como tá... Parece que tá mais forte, cara. Olha isso. Olha ali o índio com arco e flecha. Olha lá, vamos matar ele. Nossa, ele ainda pula. Esse gigantão aqui ainda pula, cara. Olha isso. Olha esse ataque. Não sobra ninguém, ninguém. Só a trombada desse peso enorme aí de uns 500 quilos já mataria o ser humano. 500 quilos, amigão. 500 quilos de garra, dente e velocidade. Não tem pra ninguém, cara. Não dá. O Uta Raptor acho que vai ser o que vai mais matar o ser humano. Porque os tiros do ser humano, os arco e flechas e tudo mais, vão ter dificuldade de acertar o Uta Raptor. Porque ele é rápido e pula. E não é um alvo tão grande quanto um Tiranossauro Rex. Então o Uta Raptor vai vir dançando, pulando, girando, em zig-zag e vai chegar perto da pessoa em GG, cara. Não vai dar nem pra saída. E é isso. Esse aqui é o novo modelo do Uta Raptor. As duas novidades aqui do The Isle. Dentre os dinossauros, ok? Vou ficando por aqui. Um abraço. E até a próxima. Valeu, galera. Fui.